Boa noite, o telejornal está a começar. Estamos em direto a partir de Sintra. Realmente, haverá espinhões entre nós? Josephine Burke acaba de aterrar em Sintra e cinco meses depois deu uma primeira passagem pelos clubes de Lisboa. Logo o bom comércio, atleta. Em que os jornais, a estrada, e como foi o deputado de Lisboa, envia a prada bailarina ao Vênus Negro. Mas estas duas terras visitas tão próximas levantam a suspeita de que a cantora norte-americana, radicada em França, poderá estar, na verdade, ao serviço da residência francesa. Fontes bem colocadas garantem à News TV que Burke veio encontrar-se com agentes do serviço secreto. Britânicos para lhe transmitir informações relacionadas com a localização das tropas nazistas em França e fotografia dos meios navais alemãs. A cantora transporta, como chama aquele irmão? Alegadamente, as mensagens que rola os presos no interior do seu casaco, em que bilhetes que esconde na intimidade do sutiã. Continuaremos atentos. Viva a resistência. Palmas, palmas. Para que ninguém morra, né? Primeiramente. Obrigado.